Fala galera, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês pra trazer alguns comandos a mais da Cortana que eu ainda não tinha falado pra vocês Bom galera, como vocês podem ver, já tem bastante vídeo da Cortana aqui no meu canal só que é sempre que eu faço vídeo ou eu esqueço de algum comando ou eu não falo o comando pra vocês ou eu esqueço ou eu não sei o comando pra vocês então, hoje eu vou mostrar mais alguns pra vocês da Cortana pro Windows Phone logo após a vinheta Bom galera, os comandos que eu separei pra vocês É assim ó, o primeiro a gente tem que falar What are you doing right now? Às vezes ela imita uma dancinha ou às vezes algum personagem de um filme animado então vamos tentar What are you doing right now? Viram? Ela fez a dancinha agora eu gosto dessa dancinha né mas então, vamos pro próximo comando aqui que eu vou mostrar pra vocês O próximo ela dá informações da empresa então a gente vai falar, sei lá, da Microsoft então vamos lá How is Microsoft stock doing? Microsoft closed at 53.69, down 1.03% today É que ela está falando que a Microsoft não sei se decaiu ou se cresceu, deve ser cresceu é 53.69, ponto 69 né alguma coisa assim que ela falou pra mim O próximo que ela faz que é bem legalzinho também é o Say Something Funny né, que ela fala alguma coisa divertida então vamos tentar Say Me Something Funny Aqui ela falou uma coisinha divertida né E também galera aqui o que a gente pode falar pra ela também pra ela postar um novo Twitter né, pra mim então vamos lá, vamos tentar Twitter, now tweet New tweet Ela vai aparecer Test Aí, viram? Aí aqui você tem que tocar na tela pra twittar se você quiser Isso eu vou descartar né Eu não vou postar no meu Twitter agora Depois eu posto no meu Twitter né Bom galera, outro dia eu tinha mostrado pra vocês que ela faz uma imitação de uns personagens É, de uns animais Então galera Eu estava descobrindo novos animais que ela imita como o porco É bem engraçada a imitação dela de porco Então vamos ver Ela falou que o porco faz oink 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 Legal Bom galera, é às vezes ela não faz aquela dancinha dela Mas eu vou tentar agora aqui mais uma vez pra vocês verem What are you doing right now? Working out the mechanics of a virtual fist bump Viram galera? Agora ela não fez a dancinha É só as vezes que ela faz a dancinha É, isso é Eu gosto da dancinha dela Né Bom galera, alguns comandos foi esses Eu não tenho tantos comandos a mais assim Mas quando eu ir descobrindo mais comandos Eu vou mostrando pra vocês Aqui eu vou fazendo vídeo pra vocês De alguns comandos legais pra Cortana né Então foi alguns comandos só E é isso galera Bom galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixe seu joinha Se inscreve no canal E compartilhe o vídeo com seus amigos Então é isso galera Muito obrigada por ter assistido E fui Se você não é inscrito Clique no botão inscrever-se E se você já é inscrito E gosta dos meus vídeos Deixe seu joinha E compartilha com seus amigos E se você já é inscrito 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 A CIDADE NO BRASIL